O Donativo do Capitão Silvestre, de Inglês de Souza Vós, Iba Mendes Quereis saber a história do donativo que fez o Capitão Silvestre para a guerra contra os senhores ingleses? Posso contá-la porque me achava em óbidos nessa ocasião e fui testemunha ocular do fato Era o ano de 1862 e chegara do Pará o Vapor Manaus Trazendo notícia circunstanciada do conflito levantado pelo ministro inglês William Dugal Christian Há propositadas reclamações de súditos brasileiros e ingleses Que deviam regular-se pela convenção de 2 de junho de 1858 E sob o pretexto da prisão de alguns oficiais da fragata forte A atitude arrogante e violenta de Christian indignaram o povo Despertando o pudonô nacional e agitando patrioticamente os ânimos Correr uma faísca elétrica do sul ao norte do império E a corda do sentimento de nacionalidade Adormecida desde as sangrentas lutas da nossa integração política Posteriores à independência Vibrou sonoramente no coração dos paraenses Os filhos da Amazônia ainda sentem girales nas veias O sangue de Paikissé e de Patroni No fundo, todos temos ainda alguma coisa dos cabanos de 1835 O governo imperial, receoso de uma luta armada com a Inglaterra Apelava para o patriotismo dos brasileiros E enquanto a intervenção dos reis de Portugal e da Bélgica Procurava dar uma solução amigável à pendência Tratava o gabinete de São Cristóvão de promover o armamento do país E fora lembrado o meio das subscrições populares Para remediar a carência de recursos no tesouro público Invocava-se o nunca desmentido patriotismo dos paraenses Pintava-se o insulto do inglês com cores carregadas E os agentes oficiosos, tanto pela imprensa como pela propaganda oral Procurava incendiar os ânimos Lançando nos corações a centelha que gera os heroísmos Em Óbidos, a agitação era muito grande O coronel Gama, chefe do partido conservador E o juiz municipal, bacharelzinho ardente e desejoso do hábito da Rosa Eram os incumbidos de angariar donativos para o projetado armamento E não descansavam, vale a verdade Emulando um com o outro numa grande dedicação patriótica Mal apontaram o vapor Manaus E já a notícia vaga, incerta, obscura Exagerada pela viva imaginação amazonense Circulava com a rapidez do telégrafo Já se julgava declarada a guerra E os mais prudentes tratavam de reunir as suas alfaias E de pô-las a bom recado Os mais ignorantes tremiam de susto a ideia de ver surgir no porto de cima Um navio de guerra de sua majestade britânica Pejado de canhões negros e ameaçadores O Eduardo Inglês, no seu sítio da outra banda Não se julgava seguro da vida Com medo do José do Monte Que prometera tirar-lhe o cacauau por demanda As listas de subscrição enchiam-se com verdadeiro delírio Afluía à cidade o povo dos arredores Trazendo ovos, galinhas, bananas, cacau seco E alguns magros cobres azinhavrados Com que cada um dos subscritores concorria para a compra do armamento Desde a importante soma de 500 mil réis Assinada pelo Coronel Gama E por dois ou três negociantes da cidade Até o produto de meia dúzia de ovos de galinha Trazidos por alguma velha tapuia Havia donativo de todos os valores E nada mais tocante do que ver a humilde fiandeira de algodão O simples pescador de tartarugas Lançar a mão do único recurso que tinha em casa Uns ovos, uma cuia pintada Um rosário de contas Ou o bacamarte de ouro Que representava a economia de muitos meses Talvez anos Para levá-los orgulhosamente ao Coronel Gama Afim de o ajudar a vencer os navios de guerra da Rainha Vitória Santo patriotismo popular Quantos heroísmos, humildes e obscuros Tens produzido nas épocas decisivas da nossa história Alma generosa do povo brasileiro Quão mal apreciada és pelos eternos faladores da Câmara dos Deputados Havia mais de 24 horas que em Óbidos Ninguém se ocupava senão da Inglaterra Dos ingleses De Cristia E das eventualidades da guerra Grupos formavam-se nas esquinas Às portas das lojas Em conversações agitadas e inquietas O juiz de direito Recém-chegado de Santarém Saíra duas vezes de casa Do capitão Severino de Paiva Que o hospedava Uma vez para ir à Câmara Municipal Onde se achavam reunidos os vereadores E outra para conferenciar com o comandante da Fortaleza O delegado de polícia Andava de fitão verde e amarelo a tiracolo Ora muito agitado Puxando nervosamente pelos punhos da camisa E relanceando os olhos a todos os lados Ora medindo o passo com gravidade solene Côncio de que desempenhava um papel com pisco O próprio vigário O pacífico Padre José Perorava nas esquinas Com gesto alevantado A face incendida de entusiasmo Sobraçando marcialmente a capa E teimando Enxupar um cigarro apagado Pairava naquele dia sobre a cidade Uma atmosfera de entusiasmo patriótico Que por vezes cedia a um sentimento de terror vago e inconsciente As histórias As observações Os comentários As invenções sobre os ingleses abundavam Alguns sujeitos Tidos por avisados Narravam Cercados de tapuios boquiabertos O que havia ouvido A viajante Sobre os costumes e a religião Daquela gente que Farta de esmurrar-se em família Estava tentando reduzir-nos à escravidão E ao opróbrio Para livremente e sem peias Comermos as bananas E as laranjas dos quintais Com cascas e tudo Saindo do seu mutismo tradicional O escrivão Ferreira Contava numa roda de senhoras Que os ingleses não querem saber de santos Que adoram uma cabeça de cavalo E se divertem Socando as ventas aos amigos Para lhes aliviar com essa amistosa operação O cérebro sujeito a congestões violentas Pelo vapor da cerveja que sobe do estômago Afirmava o Marcelino Que os ingleses falam atrapalhadamente Para melhor esconder os seus segredos E surpreender os nossos E repisava o caso Do tal que não entendia o português Quando lhe cobrava uma conta O José do Monte jurava por Santo Antônio Que vira o Eduardo inglês Devorar queijo bichado Abacate com azeite e vinagre E a alface crua Sem tempero Como um boi a comer capim O professor Gonçalves explicava Mas sem que o acreditassem muito Que numa cidade de Inglaterra Chamada Escócia Os homens andavam de pernas de fora Como os caboclos do mato Com roupas de muitas cores E a maior fidalguia da terra Vivia roubando nas estradas E bebendo vinho Até cair debaixo da mesa Que era essa sua maior glória Lera-o no livro Que lhe emprestara o Antônio Batista Livro escrito por um tal Walter Scott Inglês de nação O que mais entusiasmava A rapaziada Era ouvir o Capitão Matias Valentão dos quatro costados Exclamar muito cheio de si Pois vocês, meu povo Estão com medo dos tais ingleses Comes frangues com batates? Pois não sabe que os ingleses Só prestam no jogo do soco E que tem a arma branca Um horror dos diabos? Eles são grandes em linha Há cem braças de distância Armado de suas espingardas Aperfeiçoadas Não arredam pé Morrem como moscas Sem deixar o seu lugar A isso deveram a famosa vitória De Huartelo Mas corpo a corpo Braço a braço Em combate à baioneta Não valem dez réis de mel coado Afianço eu Um herege inglês Vendo uma boa faca de ponta Uma bicudinha bonita Fica logo que nem cera Branco de meter pena Quando eles desembarcarem aqui É metermos-nos no mato Depois cairmos-lhes de improviso em cima Com uma boa carga baioneta E não fica um só para remédio Esses tratantes Têm tanto horror ao sangue Que o rei deles Para que não desfaleçam De susto nas batalhas Manda-os vestir a todos de vermelho São os maricas Digo-lhes eu Toda a gente ria Gozando as bravatas Do Matias Os rapazes Cheios de boa vontade Antegozavam o prazer Despertar meia dúzia de ingleses Na ponta de uma faca americana Em outro grupo Formado pela gentinha Um ex-praça de linha Natural do rio Carioca da gema O Antônio da Ribeira Abundava no juízo Expendido pelo capitão Matias Vocês vão de ver Que os ingleses Não chegam por cá Só os capoeiras Da minha terra Dão cabo deles É o que lhes digo Pois isso é la gente Que resista a uma rasteira E a uma cabeçada Em forma Dada com arte E mais pelam-se De medo das navalhas E em apoio da sua opinião O Antônio da Ribeira Narrava com entusiasmo Uma vez Um camarada meu Ele era dos Permanentes da corte Que é a minha terra Esse meu camarada Levou dois ingleses Para a estação Sem desembanhar O terçado Os ingleses Atacavam Amurros E godemes E o permanente Era só rasteiras E cabeçadas Isás Trancafiou Os bifes No xilindró Pois se eles Estão sempre Bêbados Como se para eles A festa da penha Fosse todos os dias A animação E o entusiasmo Patriótico Cresciam À tarde As listas De subscrição Continham Mais de Duzentos nomes O coronel Gama Estava contentíssimo E o juiz Municipal Sentia uma emoção Crescente Mirando De soslaio A lapela Do casaco Com visões Do hábito Da rosa Na botica Do anselmo Discutiam-se Os fatos Uma pessoa Lembrou Que não estava Nas listas O capitão Silvestre Já temos Nove contos De réis Dizia o coronel Gama O capitão Silvestre A de inteira A dezena Eu me incumbo De lhe falar De convencê-lo Com jeito Adiantou O juiz Municipal Não há de custar Muito a convencê-lo Observou secamente O Gama O Silvestre Não recusa O seu concurso Tratando-se De desafrontar A honra nacional Vocês O dizem Resmungou Azedamente O boticário Tenha paciência Anselmo Retorquiu O coronel Você tem lá Suas razões De zanga Com o Silvestre Mas o homem É um patriota Às direitas Provou-o Muito bem Na cabanagem Vocês Lembram-se Do que ele fez Quando os rebeldes Quiseram entrar Em óbidos Quem se não Lembra O capitão Silvestre Ao tempo Em que era Um simples Negociante Fez o que Todos sabem Que não fará Agora que é O homem Mais rico De óbidos Bem lembra A cabanagem Disse o padre José Desfazendo Um cigarro O Silvestre E os filhos Carregaram À cabeça Pedras Para as fortificações Correra Que os rebeldes Estava a pouca Léguas Da cidade E o terror Era geral A maior parte A maior parte Das famílias Preparou A fuga Para Manaus O capitão Silvestre Fechou a loja Saiu para a rua Animou os timoratos E convenceu A todos De que era Melhor Resistir Do que Abandonar A povoação A meia dúzia De tapu E os tontos E para juntar O exemplo A palavra Ele e os filhos As crianças Inclusive Carregavam À cabeça As pedras Necessárias Para fortificar A cidade Que a sua energia Salvou Do saque Por entre As baforadas De fumo Dos cigarros Tendo por principal Assunto O capitão Silvestre A palestra Prolongou-se Gabaram A sua generosidade A sua riqueza E o seu patriotismo Silvestre Era um dos mais Abastados Negociantes E fazendeiros Do município A sua incrível Atividade Que contrastava Com a indolência Geral A sua inteligência Ilustrada Pela leitura Constante De bons livros Fizeram-no Um industrial Progressista Que sabia Aproveitar Os elementos Postos À sua disposição Pela soberba Natureza Do Amazonas Não cessavam Elogios De amigos E censuras Encapotadas De invejosos Quando Mesmo Atalho De foice Contou Alguém Que passava Que o capitão Acabava de Abeirar Ao porto De baixo Na sua Grande Galeota De negócio Entre Gama E o juiz Municipal Formou-se O acordo De irem Juntos A casa Do homem Apresentar-lhe A lista De subscritores O capitão A vista De seus Prescendentes Não assinaria Menos de Trinta Bacamartes Para tão Patriótico Fim O Bacamarte Era uma Moeda de ouro Dos Estados Unidos Que corria Então Com abundância No interior Do Pará Valia Pouco mais Ou menos Trinta e seis Mil réis Da nossa Moeda Com a Subscrição Do Silvestre As somas Obtidas Em óbidos Passariam De dez Contos Obtidos O Gama E o juiz Municipal Fariam Um figurão O capitão Silvestre Acabava de chegar A sua grande Casa Da rua De Bacuri Os baús Ainda estavam Espalhados Na sala Térrea Que dá Para a Travessa Da rua Do Porto E sobre Um deles Sentara-se Negligentemente O fazendeiro À espera De que viesse A iluminar A sala Ainda escura Era um homem De cerca De sessenta Anos De estatura Meã Nervoso E seco Os cabelos Grisalhos Cortados A escovinha Davam-lhe A fisionomia Um ar Severo Esprimia-se Bem Mas todas As suas palavras Tinham Um tom Autoritário Proveniente Do hábito De mandar Nas suas Grandes Fazendas De cultura E de criação Uma ordem Sua Era obedecida Sem réplica Não só Pelos escravos E agregados Mas ainda Por todos Os vizinhos Que ele Protegia Mas que o Respeitavam Como a um Superior Tendo Tendo o visto Chegar Fui vê-lo Recebeu-me Familiarmente Sem levantar-se Do baú Em que se assentara Conversávamos Alegremente Sobre a colheta Do ano Quando avisaram A visita Do coronel Gama E do juiz Municipal Acendeu-se Um lampião De azeite As visitas Foram recebidas Na mesma sala Em que nos Achávamos O Gama E o juiz Municipal Entraram Com a solene E sentaram-se Gravemente Senhor capitão Começou o juiz Pausadamente Vossa senhoria Já sabe talvez O motivo Da nossa visita E julgo Que nada Teremos A acrescentar Afim de obtermos Aquilo pelo que Viemos A sua casa O juiz Estava enganado O capitão Não sabia Do que se tratava Pois então Vamos pô-lo Ao fato De tudo Prometeu Com ênfase O coronel Gama Mas o bacharel Não lhe deu tempo Para cumprir A promessa Endireitou-se Na cadeira E com um Acionado Brando Medido Elegante Expôs Os brios Nacionais Senhor capitão Acabam De sofrer Uma sangrenta Afronta De um representante Oficial Da velha Albion Da Inglaterra Explicou Gama Complacente Não me admira Isso Murmurou Silvestre Com os lábios Meios fechados E o governo? Aí é que Pega o carro Exclamou O coronel Gama Dando uma Forte palmada Na perna direita Eis a questão Eis a questão Teres de Question Como diz Os tais Ingleses O Roque Opus E que Laboeste Como diziam os romanos Do outro tempo E o juiz municipal Tendo assim mostrado A sua erudição Em línguas Continuou O governo Não podia Conservar-se Indiferente A um insulto Do bretão A dignidade Nacional Mandando Aprisionar Navios Brasileiros Em plena paz E dentro Da formosa Baía de Guanabara Entretanto As circunstâncias Eram críticas O inglês Ameaçava A cidade Do Rio de Janeiro Que não está Preparada Para a defesa E o nosso País Como todos Nós sabemos Não pode Lutar de frente Com as hostes Da soberana Dos mares Daí a necessidade Da prudência Como muito bem Compreendeu O gabinete imperial O governo brasileiro Apesar de ter Carradas De razão Pois se escudava Numa convenção Solene E no direito Das gentes Limitou-se A via diplomática Satisfações Pelo insulto Recebido Exclamou O capitão Silvestre Com um relâmpago No olhar Que quer Desculpou Gama O país Não está Preparado E não O está Ainda Corrigiu O juiz Demais Não foram Propriamente Satisfações Que deu o Brasil Mas explicações Mas explicações Sobre a demora Dos processos Arbitrais E enquanto isso Tratou o governo De preparar o país Para uma luta Possível E como as finanças O estado O estado pecuniário Não é lisonjeiro Resolveu Recorrer ao nunca Desmentido Patriotismo Dos brasileiros Ah Fez o capitão Silvestre Sentando-se Pesadamente No baú Já vê Vossa senhoria Senhor capitão Que o governo Não contou em vão Com esse sentimento Inato No coração De todos os filhos Da terra de Santa Cruz Por toda a parte Formaram-se Espontaneamente Comissões E organizaram-se Listas E os donativos Afluem com entusiasmo Que faz honra Ao nosso povo E que há de mostrar A ciruílha Cristia Que não se esbofeteia Impunemente A uma nação Briosa Caem óbidos Acrescentou Gama Aproveitando a pausa O resultado Excede A expectativa E com orgulho O presidente Da província Há de se convencer Que vale muito Ter amigos Dedicados O governo Não pode ser indiferente Às provas Sim A tudo Que temos feito Eu O Vitorino O Figueiredo O Nunes E o Machado Assinamos 500 mil réis Cada um O Antônio Batista Aquele forreta 10 bacamartes Dez bacamartes Minha lista Ficou um lugar A sua influência A sua influência O alto de uma lista Bacamartes de ouro, exclamaram unísonos o juiz e o coronel, transportados de admiração e de inveja pela generosidade da dávida principesca, que deixava a perder de vista os faustosos 500 mil réis do Figueiredo, do Machado, do Nunes, do Gama e do Vitorino. — 100 bacamartes de ouro, repetiram num aturdimento cheio de miragens de condecorações. — 100 bacamartes, afirmou o capitão com indignação concentrada. E logo bradou numa explosão de cólera que a caçapou os dois amigos, metendo-os pelo chão abaixo. E 500 cartuchos embalados para guerrear esse governo que barateia os brios da nação. Visite nosso blog www.poeteiro.com www.poeteiro.com